Poucas ideias atraem tanto a juventude brasileira como a de tornar melhor a vida de outras pessoas. Fazer o bem está na moda. Isso foi o que revelou uma pesquisa do projeto Sonho Brasileiro. O estudo constatou que 77% dos jovens de 18 a 24 anos consideram que o próprio bem-estar depende diretamente da sociedade em que vivem. E foi nessa onda de ações sociais que surgiu em Montenegro o projeto Despertando os Leões. Criado por um grupo de jovens, a iniciativa tem por objetivo unir a juventude do município em atividades de arte, lazer, cultura, saúde, bem-estar, esporte, educação, cidadania e meio ambiente. Despertando os Leões é um projeto, na realidade ele veio a partir da vontade de mim e da Jordana, na realidade, que vimos ao longo tempo falando sobre ter um projeto social em que os jovens pudessem integrar na realidade. Nós percebemos que nós queríamos fazer o bem, mas não sabíamos como fazer o bem. Então o projeto foi criado com a ideia de ter duas vias. Uma via das pessoas que vão ser ajudadas e as pessoas que vão ajudar, que são os jovens. As pessoas que a gente busca é, na maioria, os jovens. Que hoje a gente tem uma geração que é muito crítica e ela é muito capaz. Então eu e o Murilo, quando a gente pensou, idealizou o projeto, a nossa maior ideia era dar oportunidade para os jovens. A gente sempre brinca, sair do Facebook e fazer alguma ação real. O estudante de direito Murilo Vargas e a acadêmica de psicologia Jordana Gress são os líderes do Despertando os Leões. A situação de pobreza que presenciavam no trajeto feito até a universidade motivou a criação do projeto. Tenho certeza que a gente não conhece a realidade dessas pessoas. Então quando a gente entra e passa a conhecer, a gente vai entendendo que existe uma demanda que a gente precisa atender. Por isso que tem ações extras, como por exemplo a arrecadação de leite, que a gente entendeu que era algo que estava sendo necessário. O Despertando os Leões já está realizando atividades de voluntariado em Montenegro. No início do mês de julho, por exemplo, o grupo arrecadou 430 litros de leite que vão ser divididos entre a sociedade beneficente espiritualista Lardo Menor e o Asilo Pão dos Pobres. Mas as ações não param por aí. A cada dois finais de semana nos bairros nós estaremos praticando ações voltadas a isso e também outras ações que serão para beneficiar algumas instituições ou pessoas que precisem. Agora no dia 16 nós realizamos a arrecadação de leite que nós vamos doar aos asilos aqui mais carentes da cidade. Também vai vir de um longo dia de ações de ficar com os vovôzinhos, conversar com eles, pegar um pouco da experiência deles e também trocar uma troca de ideias. Com um conceito simples e linguagem jovem, o grupo usa as redes sociais para se integrar com outras pessoas e divulgar as ações que realizam. Nós vamos repassar para algumas pessoas alguns vídeos na realidade explicativos também na internet e como forma da sociedade estar antenada, poder participar, vir trabalhar junto com o projeto, porque a ideia é muito linda.